O Orca, despedido ali o Demoson 2 no Bb Inter, também está o Liga, Liga, A aqui do lado, D2M, a turma toda do Vinicius, tem o Junior, Demoson 2 Papa Eco, Demoson 2 A, Z ali, Vinicius e o Eduardo aí, e daqui a pouco deve ter que ter indicativo na barra, e é isso aí, vou falar um pouco então para vocês do projeto Hidro, a origem do projeto Hidro, bom, você sabe baseado que em relação a um balão, a gente vai fazer experimentos no balão, mas tudo bem isso, aumenta o volume? A origem do projeto Hidro, então, surgiu com conta do meu trabalho, com conta do patente meu, que é na UNESC, em Bauru, Instituto de Pesquisa Metrológica, Lá eu faço a manutenção dos radares meteorológicos, nós temos em Bauru, o Presidente Prudente, e temos também a oportunidade de trabalhar com o pessoal de fora, com a equipe de pesquisadores, por exemplo, atualmente nós temos uma colaboração com o pessoal da França, e com isso, a gente tem algum material disponível, e a gente teve esse material disponível no começo do ano, então, através dessa colaboração, a gente pode reaproveitar o material que a gente tinha lá, e isso aí resultou num custo baixíssimo pra gente. A ideia do projeto é motivar os radares amadores, porque, de certo modo, a gente guia como um projeto inédito, uma coisa curiosa, todo mundo deu um equipamento, transmitindo uma frequência de amador, lá do alto, e é um incentivo também a experimentação. A partir desse projeto, por exemplo, nós já tivemos o voo do Pesquim 2 Alpha Alpha Zulu, do Fábio, na Grupa Drogada, aqui. Vai ter um outro em breve, né, Fábio? Um outro. Tem o pessoal do Espírito Santo, o P2 Alpha Zulu, o Renan Calma, ele vai fazer o experimento dele, tem o pessoal do Arista também, e a ideia é essa, de incentivar o pessoal a fazer a experimentação, e, além disso, é que a gente saia um pouco também do âmbito do radiomotorismo, ou seja, com isso a gente consegue também incentivar as pessoas, os radiomadores, a aprenderem algo, a se interar por algo, algo da atmosfera, por exemplo, e incentivar crianças também. O que vocês não sabem, não fazem ideia do que atrai a atenção das crianças para o lançamento de um balão. Ou falar que tem algum equipamento voando, que está no balão, então isso é muito incentivador, para a gente poder buscar didática para as crianças para se interessarem pelo experimento. Para a gente fazer o projeto Ivo, a gente usou alguns recursos, um dos mais conhecidos, e o pessoal adora, para ficar fazendo aí, acompanhar as rádios de estandagem meteorológica, nós temos no Brasil, cerca de 40 lugares que lançam duas sombras de águas, nós usamos um software chamado Som Monitor, que permite... o som monitor que permite a decodificação do sinal da rádio sombra, nós temos STR, que é o software, o rádio é definido pelo software, temos lá no implemento a facilidade da previsão do tempo, o radar meteorológico, que contribuiu muito para as atividades de lançamento de balão. Então, no primeiro momento, a gente teve o apoio da UNESC, da UNESC, da UNESC, da UNESC, também uma parceria do pessoal do Bruno Escoteiro Padre Cheiro, da UNESC, do pessoal do CRAN, e o contato inicial que eu fiz com o William e com o Edson. Sobre as rádio-sondagem, aqui dá para vocês terem uma ideia dos locais onde se feia rádio-sondagem todos os dias. Essas rádio-sondagem, o propósito dela é alimentar os modelos meteorológicos para fazer a previsão do tempo. Sem rádio-sondagem, não tem como você adobrecer dados para os modelos meteorológicos, não tem previsão no tempo. Cada triângulo desse aí é um local onde é feito a rádio-sondagem próximo da gente aqui. A gente tem em São Paulo só um local que faz rádio-sondagem diária, que é o Campo de Marte. A gente vê o triângulo por lá. Mas no estado do Paraná, por exemplo, nós temos Londrina, temos Curantiba, temos Foz do Iguaçu, temos em Rio de Janeiro, Uberlândia, Confins, Campo Grande, ao redor aqui no estado de São Paulo. Essas rádios-sondas são lançadas todos os dias nesses horários aí, às 11h30, às 23h30, ao TC. Tem dia que não tem rádio-sondas, não sei porquê, se o operador não está muito afim de trabalhar, mas... E são... A frequência que eles utilizam é essa frequência aí, entre 400 e 416 MHz. Normalmente, fica na faixa dos 402.7, 08 MHz. A gente usa também o SDR, porque hoje a gente sabe que temos diversas atividades, não tem coisa melhor para usar. Uma demonstração de receber um sinal que não é o SDR, nesse caso, que estava em IFM. Esse software é o SDR de Xiaomi. E... O que são os experimentos com balão? A primeira coisa que a gente faz é segurança. A gente não simplesmente entrega um balão e vamos soltar um balão e pronto. A gente tem que ter um certo planejamento, porque nós vamos precisar informar as autoridades do controle aéreo, no caso do nosso departamento de TCE, o departamento de controle do espaço aéreo. Então, nós temos que ter planejamento para fazer isso. Nós temos que ter em mente condições baixas de temperatura, que o departamento vai enfrentar aí em cima. a 16, 17 quilômetros de altura e pode chegar a menos 80 graus Celsius. Nós vamos fazer o rastreamento e, obviamente, fazer a recuperação dos equipamentos. Então, no que se refere à segurança, baseado no planejamento que você tem, você consegue solicitar ao TCE, que no caso vai depender da sua área onde você vai voar, se você vai solicitar o SIDACTA 2, que é coletivo, o SIDACTA 1, que é Brasil, a emissão de um lotão. O lotão é possível. Eu gosto de exemplificar para o pessoal que o lotão é como se fosse um diário oficial do que acontece no espaço aéreo. Todas as pessoas que voltam para uma determinada área, elas têm a obrigação de ler o lotão e acabar todos os lotões emitidos naquela área. Então, isso você promove, dá ciência ao pessoal da atividade que você vai fazer. E, geralmente, a gente coloca o paraquedas para você ter segurança também interna. Então, você quer recuperar seu equipamento, você quer aquele pote vivo, sobreviva à queda e você não quer que ele caia na cabeça de uma pessoa. Então, a gente coloca o paraquedas. O projeto ICO, então, nós contamos com um balão velho, aliás, um intro 2, que é bem conhecido. E qual é o balão velho? que a gente tinha armazenado mais de 10 anos de balão de lágrimas lá no ICOBET. E aí, nós usamos esse balão, nós tínhamos lá rádio-sondas, nós colocamos um repetidor de FM, basicamente, quase que a mesma configuração do que foi usado no micro 2, isso que é uma diferença. No ICOBUM, nós tivemos a participação do pessoal do grupo do quadro e cheio, que retransmitia pelo repetidor de FM as informações que eram transmitidas pela soma, ou seja, compressão, temperatura, umidade, informações sobre a atmosfera, eu lembro que o William abriu o Wikipédia, então o pessoal transmitia o que é a troposfera, o que é a tropopalmos, o que é a estratosfera. E do ICOBUM, a gente promoveu um workshop em Malbu, a gente também esteve no 4 encontro americano, fizemos lançamento de uma rádio-sondas aqui, e também surgiu o monitor de somas, que é um projeto realizado pelo ministro que está aqui, a ministra ali, junto com o Júnior, da edição 2 do aparelho, que vocês podem depois acessar a internet e ver, que é um sistema, o sistema da BRS, é quase isso, só tem um sistema dedicado ao rastreamento dos balões. Então vocês imaginam o que é isso, do ponto de vista de atividade, por exemplo, a pessoa que trabalha com programação, fazendo software, fazer, montar um sistema novo, isso incentiva muita gente a fazer muita coisa nela. O projeto Icon 2 foi lançado recentemente, foi em dia 20 de outubro, aliás, no workshop do projeto, a gente já tinha definido a data do lançamento, que era para o CIC, em Passa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e em Malbu acontece o chamado da Pesca na Ciência. Então o projeto Icon 2 a gente já tinha outra coisa a mais. Além do monitor de sondas, fez um software chamado SM2APRS, que é Sond Monitor para APRS. Esse software pega os dados do Sond Monitor e joga na rede de APRS. isso permite você monitorar através daquele site APRS.com.fi aonde está o balão. Então qualquer lugar do mundo poderia fazer isso. Novamente a gente tinha uma diferença. O Icon 2 eu tinha para o Icon 1 era o botão dele que é o projeto nosso, o Adaléx, um botão que eu tinha uma certa qualidade dele a longo, então eu usei aquele botão. O Icon 2 foi no botão que eu especificamente pedi a emissão desse botão para o nosso Volvo com o Icon 2. Então já foi uma outra coisa diferente. Bom, usamos um balão de água também que tinha uma rádio sonda que foi recuperada com repetidor de FM teve aqui um chamado bícaro e aí vamos ver o que que chama bícaro teve um bícaro de 10 metros embarcado também esse bícaro de 10 metros como resultado pelo menos que eu sei até agora o rádio voador na Argentina recebeu o sinal desse bícaro junto do projeto o Icon 2 a gente tem um evento registrado na Segunda Nacional Ciência e Tecnologia no site do Ministério a gente participou na festa da ciência no dia do voo no sábado teve um evento em Bardinho que o Edson comodeu lá o pessoal junto o pessoal do Rotary e os animadores na cidade de Bardinho houve uma palestra lá na faculdade ele vai através de um rádio e o Maduro pediu que eu fizesse uma palestra a respeito desses experimentos que começou no curso de automação e também a participação nossa aqui na FNAM a gente fala pro pessoal assim ah experimento o experimento não foi positivo experimento sempre positivo o resultado dele pode ser negativo não importa se parar fazendo um experimento já começa daí você está fazendo um experimento algo positivo você precisa só ter em mente que você pode ter resultados que você espera ou que você não espera como assim mas o fato de você se embarcar numa ideia de fazer um experimento já é algo muito positivo quando dá certo o resultado ser positivo é só você definir o objetivo que você quer facilitar a implementação não queira rolar algo liberadamente e eventualmente você tem uma aplicação prática hoje em dia a gente tem os microcontroladores a gente tem as plataformas de plano do I no lugar a gente tem como telemedia o AX25 a gente pode usar algo com somedado e com a próxima fase talvez no 1.3 implementação do engenheiro TSK que é uma ideia do que eu sou mais nesse dia aqui só passa um pouquinho por cima mas se o Edson quiser falar um pouco a respeito do Pico o nome Pico vem que é o Pico do I deixa eu passar para você aqui bom dia ainda pessoal bom dia ainda pessoal eu sou um 2SR e o Pico isso surgiu a partir de uma ideia nossa de querer monitorar alguns parâmetros nos nossos experimentos do parâmetro a sonda meteorológica já possui um canal de telemetria que mede pressão a unidade de amplitude de ter um GPS embarcada mas infelizmente nós não temos acesso a esses dados do ralão na Terra nós temos então no projeto de ralão nós recebíamos esses dados e as crianças meninas esses dados e retransmetiam através do ralão e isso era recebido por o programa de amadeus para o micro 2 nós queremos adicionar um pouco mais ter noções desses dados nos nossos experimentos como nós tínhamos um repetidor de banda cruzada entrado em UHF e SIGHF no micro 1 teve uma pequena interrupção após determinado período de voo nós não sabíamos se isso foi bateria se foi temperatura ou se foi adaptação e para o micro 2 nós decidimos vamos tentar monitorar alguns canais de telemetria para a gente saber o que está acontecendo então surgiu a ideia de um pico nosso projetado por nós mesmos nós temos nome de pico então é pico para o projeto pico e nessa fase o horta entrou em contato com a gente nós começamos a conversar e surgiu a ideia de implementar isso a partir do zero então nós usamos um microcontrolador um pico chegamos implementar modos de implementação em rádio backup na X25 como dizemos nós implementamos PSK31 nós implementamos CW nós implementamos KPSPR desses modos para o projeto pico 2 nós escolhemos a X25 e CW da Unia X25 nós gerávamos os sinais de X25 com os parâmetros de telemetria com o próprio microcontrolador então nós injetávamos isso no repositório FM de um mínimo minuto nós injetávamos no nome do repositório FM os sinais do pico que transmitiam posição geográfica o do Wilson está circulando o controlador do pico que tem o GPS acoplado então esse controlador ele enxerga os sinais da X25 e faz a computação do repositório FM interrompe o áudio de voz do FM e injeta o sinal do pico e tem o GPS esse já parece funcionou isso é uma parte do nosso experimento de verificar se o GPS passava aí dos 18 minutos que existe um debate e isso depois se passa chegou a pegar 20 e alguma coisa de 20 minutos onde a gente tinha mais temperatura interna dentro da caixa dos experimentos que é um até uma coisa interessante que chegando lá em cima a temperatura não de cada lado fria por causa de que a gente dorme uma hora começou a tecer perto do solo estava inclusive mais frio né e não passou de 0 graus enquanto a temperatura externa estava abaixo do menos 60 dentro da caixa dos equipamentos a temperatura não chegou a 0 graus nós tínhamos um monitor de tensão de bateria nós tínhamos mais de 2 cadastros usamos somente um nível o computador faz o chameleamento do áudio do repetidor a vitória do computador faz o repetidor também nós implementamos também um sistema dedicado para a recodificação dessa telegram no solo nós poderíamos ter utilizado a PRS mas isso requeriu um pouco de integração que nós deveríamos nós deveríamos coletar esses dados em um banco de dados para nós podermos analisar independente do nosso sistema então eu gostei de implementar um software de decodificação baseado no software que já existia o QPNN que faz a demodulação dos sinais de edição usando a placa de som e adaptamos a decodificação do relógio com a pódia e esses dados eram enviados pela internet para um sistema desenvolvido por reinícios que está sentado aqui atrás e os dados eram projetados em cima de implementos dos sinais então o interessante nesse projeto é que de ponta a ponta nós conseguimos desenvolver todos os os modos que foram nós desenvolvemos a integração dos sinais do computador do computador do computador do repetidor do computador do PICO de codificação dos sinais armazenamento dos sinais e a recação da internet da internet então foram várias pessoas envolvidas e algumas dificuldades mas no final todo o experimento funcionou o campo de dados ainda está no ar isso aqui é um dos gráficos nós podemos ver por exemplo essa linha azul que é a temperatura interna dentro da caixa do visor onde estava o computador do PICO a linha vermelha é a temperatura externa essa temperatura externa nós desenvolvemos através do computador de sombras porque nós não conseguimos no mercado um sensor de temperatura que consiga medir abaixo de 55 graus com facilidade e o computador de sombras tem um sensor desse esse canal de telemetria do computador externo nós recebemos o computador de sombras e o amarelo é um pouco difícil de ver mas para o livro é a tensão da bateria interna do repetidor de FM o fato interessante é que quando o balão explode tem um um ruído não é muita coisa ele chega de 3.2 e está lá perto de 4 volts e a gente não sabe o que é isso isso em gravidade zero pode ter sido algum contato talvez sim talvez não a gente não sabe e isso é um achado interessante agora em termos de temperatura nós podemos ver que quando estava mais frio perto de menos de 80 a temperatura dentro da caixa continuava caindo e depois que a temperatura começou a subir que ela chegou ao ponto mais baixo então teve um gradiente térmico muito grande e não chegou a cruzar a linha de zero grau na veste para o primeiro experimento são pouquíssimos canais mas isso comprovou nós podemos ter perfeições para os próximos experimentos nós estamos pensando em desafios maiores de pressão de outros parâmetros do controlador e do transmissor tentar encontrar um sensor para medir a temperatura externa a medição de outros manetas e chover do vídeo que nós temos os outros nós estamos brincando isso tudo é uma brincadeira agora um dos nossos imputos me digam uma dica perguntação não sei se é uma palestra sim ou vai perguntar depois eu queria que eu tenha formas você só ou um outro que vai bem eu vou mostrar a nossa gravação Bom, qual a lógica de projetos futuros? O povo olhando na nossa mente, até uma área que seria interessante ouvir a nossa comunidade, seria interessante essa desenvolvida. Nós temos algumas ideias, né? Aumento de estações de monitoramento, de sondagem, incluir o APNS, porque não. O Unitude Sondas, o software dele, é um software que nós adquirimos, ele é livre, mas só por um mês. Existe a ideia de tentarmos desenvolver esse software, qualificar a sonda diretamente, acompanhar as previsões do tempo, fazer a correlação do que está acontecendo e o que foi antecipadamente projetado para acontecer. Interessantemente, o resgate das sondas se tornando uma atividade esportiva dentro do radioamadorismo. Para quem acompanha a lista do projeto livro, nós temos um grupo agora de radioamadores de São Paulo, nós temos o Espírito Santo do Paraná, eu estou esquecendo de ver isso, Minas Gerais, o programa de Minas Gerais, atuando pela recuperação, no resgate dessas sondas. Porque nós podemos monitorar e saber onde ela está, o escalo, o escalo, o escalo, o escalo, o escalo, o escalo. O escalo. o escalo, o escalo, o escalo e o escalo. Como que é isso? Como está com a pele da sonda? Porque, normalmente, a sonda com a PRS, o escalo tem mais de novo, monitorando. O escalo. Ah, tá ligado! Tá ligado, né? E... É muito positivo, né? Esse software que o Denilson implementou de converter os dados da sonda para a rede de APRS se tornou muito, muito popular, nós estamos utilizando aqui o pessoal da Europa da Espanha também está utilizando, né? Isso é muito bacana. Isso aqui é ao vivo. Isso aqui é ao vivo. O volando lá em Sete Lagoas está monitorando. E esses dados são enviados para a rede de APRS e isso é mostrado nesse mapa. Mas o valor realmente está lá em cima, né? Isso, está voando. 5.107 metros de altitude. Já estou muito começando a descer. A gente vai lá em cima. A gente vai lá em cima. Temperatura. Então, tem... Um detalhe interessante é que, com várias disciplinas, nós temos a parte de rádio, diretamente relacionada com o primeiro experimento, tem uma parte física, para quem está implementando esse curso, tem eletrônica, tem software, então a faixa de disciplinas que envolve esse tipo de experimento, então isso eu acho bacana, muito interessante, ele gera a sinergia do nosso código. Bom pessoal, a gente não quer ficar muito tempo falando com vocês aí, porque a gente trouxe muito material para vocês verem, então nós temos aqui rádio-sondas, balão que já voou, paraquedas, nós temos aqui um refletor de radar, que é um dispositivo que a gente usa para segurança em voo, então como a gente tem o tempo meio contado, e a gente tem uma terminada, a gente começou um pouquinho atrás, então a ideia agora é a gente se interagir, a gente conversar, vai ter um bate-papo aqui, mas que previdencialmente vocês levantem um pouquinho da cadeira, que a gente vai passar um material todo para vocês aqui, poder pegar, ver uma rádio-sonda aqui que é, ver o paraquedas de rádio-sonda, eu trouxe um paraquedas aqui, grande, se a gente quiser, a gente abre aqui também, não tem problema, e a ideia é essa de interagir todo mundo, a gente tem aqui o Miriam, tem o Som 2GM, tem o Morto, o Edson, o Vinicius está ali, o Eduardo, o Júlio, todo mundo que participou ativamente do projeto, e estão aqui para trocar ideia, para ter informação para vocês. Enquanto isso, eu vou achar umas imagens aqui, que o Paulo perguntou a respeito da temperatura, porque se vocês repararem na telegráfica, quando a temperatura voltou a subir, ela chegou perto de menos 80, quando a temperatura voltou a subir, chegou a menos 20 graus, se vocês perceberem, vocês vão ver que nesse momento, a temperatura dentro da caixa começou a aumentar, ela estava 1 grau positivo, chegou a menos 20 graus lá fora, e ela começou a aumentar, porque que ela aumentou, porque dessa vez nós usamos, apesar de usar uma caixa de socorro comum, que eu comprei no mercado, eu coloquei duas faixas de plástico preto, aumentando a caixa. E como o lançamento foi durante o dia, ele é em cima, não tem nuvem, imagina vocês o sol incidindo direto nesse plástico preto. Então, com menos 20 graus, a gente já estava recuperando a temperatura dentro da caixa. Quando a gente lançou, vocês perceberam bem, quando a gente foi lançar o balão, pelo fato de ter ficado a caixa exposta no chão, esperando a gente inflar o balão e lançar, ela sai com uma temperatura de mais 40 graus dentro da caixa, por conta desse plástico preto estava enrolado ao redor da caixa. A gente fez isso com a caixa principal que guia o bico e o repetidor, e também com o bico de 10 metros também, era uma bolinha que estava envolta no plástico preto, cuja ideia é essa, de usar energia solar para manter a caixa possível. Então, foi um negócio que a gente viu que deu bastante certo, eu fiquei surpreendido quando eu vi os dados do bico, e os dados mostraram isso, mostraram que por menos 20 graus, a gente já estava ganhando a temperatura dentro da caixa. E olha, eu usei a caixa inteira preta, eu fiquei com receio de colocar a caixa toda preta, justamente por causa do lançamento, porque a caixa ia ficar um tempo exposta, ela tinha como 20 minutos mais ou menos ainda, até a gente preparar o balão que a gente estava pulo, e era por 20 minutos exposta no som do tempo, eu poderia ter deixado ela numa sombra e tal, mas isso já vai pensando para outras ideias, para outros lançamentos. Mas, eu não quis fazer a caixa toda preta, eu vou achar umas fotos, eu tenho que mostrar para vocês. Então, por isso, eu vou... E o gás? O gás usado, qual foi? O gás usado que você usou? Qual o gás? O gás que a gente usa? Bom, o gás tem que ser um gás mais leve que o ar. Eu tenho obrigação de falar para vocês aqui, vocês devem usar hélio. O problema de usar hélio é que custa 6 vezes, 5 vezes mais do que o hidrogênio. A gente usa hidrogênio. A gente usa hidrogênio, só que o hidrogênio tem uma pequena desvantagem que eu ainda não vi. Essa desvantagem é emissão, espero não ver, é de linha inflamável. Então, o problema do hidrogênio é esse. Mas, o principal problema que a gente tem ao manusear os cilindros de gás, não importa se é hidrogênio, não importa se é hélio, não importa se é oxigênio, não importa nada disso. Porque o gás é armazenado em altíssimo crescimento daquele cilindro. Então, é muito cuidado para manusear aquele cilindro. Muito cuidado para não deixar aquele cilindro cair. Normalmente, os cilindros são armazenados em pé, mas eu falo para o pessoal, quando eu vou ter linha americana, por exemplo, que eu vou cilindro lá para entregar e pedir guarda deitado. Por que? Se você não tiver um valorizado adequado para armazenar um cilindro em pé, armazena deitado porque ele não vai ter chance de cair. Então, essa é a ideia. Porque o problema é o seguinte, se é um cilindro desse, não importa se é hidrogênio, se é hélio, se é oxigênio. Se quebrar a válvula dele e ele pesa uns setenta, oitenta quilos, ele sai voando parecendo um míssil. E eu já vi vídeos de segurança a respeito de simulações, porque o pessoal fez uma situação muito rápida. Quebrou uma válvula de um cilindro desse e ele sai voando, parece um míssil, um campeão. Então, o problema maior é esse. Lógico, se você vai manusear hidrogênio, qual o problema do hidrogênio? Ele nunca deixe o hidrogênio misturar com ar atmosférico, porque o hidrogênio sozinho não pega fogo. Se você deixar o hidrogênio misturar, você vai inflar o balão. E se o balão tiver, sei lá, a tua companhia já tiver um pouco de ar lá dentro, aí a mistura vira explosiva. Você não vai, no momento de inflar o balão, não vai ser nenhum louco de fazer isso próximo de alguém fumando, né? Aliás, eu gosto de dizer pro pessoal que isso é muito bom pro pessoal parar de fumar. Fumar uma vez só e pronto. Mas a ideia é essa, tomar todos os cuidados possíveis. O principal cuidado é o manuseio do cilindro com gás. A gente, outra coisa que o pessoal da área que manuseia gás pode perguntar, Ah, se eu uso regulador de pressão para o cilindro, porque a pressão lá no cilindro é 200 bar, 190 em média. Não, não uso regulador de pressão. A gente acorda de uma mangueira direto no focal inflador do balão. E é onde que controla a pressão, a vazão, no registro. Então, isso tem uma certa, tomar um certo cuidado. Você tem um registro desse super fechado, do jeito que ele é entregue pra você. Uma vez que você abre, vai fazer muita força que ele vai abrir uma vez, vai imperar muito gás. Então, sem tempo. Só tomar cuidado pra abrir o registro ali. Às vezes eu abro o gás. Você que já viu operação de lançamento do balão, inflagem do balão, no momento que tá inflando faz muito barulho. Mas só faz muito barulho por quê? Porque eu tomo muita vazão depois que já tá certo, já inflou um pedaço. Porque se deixar o balão torcer, vai formar uma bolha aí embaixo, no focal, como você tem toda a pressão do cilindro ali, você pode estourar o seu balão na boca, né? Assim, gerar uma porção e arrepender. Então, essa... O cuidado que peço pra manusear a cilindro é esse, né? O primeiro cuidado de que qualquer um deve manusear qualquer cilindro de gás que é a luz, mas não há uma outra coisa. O pessoal tá avisando que a gente não tem dez minutos, então eu vou pedir pra vocês aí... Que é isso, Lúcio? Vai continuar a fazer perguntas. Lúcio? É, Lúcio? É, Lúcio? É, Lúcio? É, Lúcio? O pessoal nos lembra aqui. Nós observamos... Na época do meio que a rua, vários rádios escutados nos procuraram, né? Queriam monitorar o experimento. E desses, alguns nós conseguimos já converter para o radioematorismo. O Vinícius, levanta a mão, está sentado aqui, tem o Júnior Meira, que não está aqui hoje, mas é outro colega, nós conseguimos converter o rádio a batonete, a outra área de um pouquinho de rádio a batonete, está funcionando também. Alguma pergunta? Eu tenho. A quantidade desse gás no balão, vamos supor, de 250 gramas? Porque dizem... Demilson, a pergunta é a quantidade de gás normalmente injetada em um balão desse. Bom, é mais ou menos, se você puder abrir, isso aqui é um refletor de radar, a gente coloca isso aqui junto no fundo, porque ele reflete o sinal do radar do avião, entra uma aeronave, o radar meteorológico vai aparecer uma mancha lá e eles vão saber que tem algum objeto na frente, porque o balão mesmo não reflete nada. Então ele tem essa forma aqui. Bom, a questão do gás, qual é o gás que a gente usa? Uma rádio soldagem na Alvalva, leva 320 gramas, que eu fui usar da sua região com paraquedas, a gente gasta mais de 1,5 metro por pouco de gás. Então, um cilindro de gás dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, um vôo do ícone, um vôo do ícone que carrega um balão de 1.200 gramas, com mais 1.000, mais ou menos 3 kg de coisa, um cilindro é suficiente, um cilindro de gás. Só para termos de preço, um cilindro de gás hidrogênio custa algo em torno de uns 300, 300 e poucos reais, um cilindro. Então, lá vai ser o cilindro do preço lá em Rorais. Um cilindro de gás hidrogênio custa, 180 reais. Um cilindro desse tem algo perto de 7 metros por pouco, 6, alguma coisa, perto de um pouco de gás. Mas essa questão da medição de metro por pouco também é um pouco diferente. Como é que a gente sabe quanto de gás a gente coloca no balão? Primeiro, a gente tem que saber qual o peso que nós vamos carregar, qual o tamanho do balão e que altura a gente espera alcançar. Baseado nisso, a velocidade de ascensão. Porque eu não posso colocar pouco gás e deixar o balão subir devagarzinho. Lembrem-se vocês que os aviões voam até mais ou menos 12, 13 mil metros. Se eu deixar o balão subindo muito devagar, eu vou ficar muito tempo nessa faixa de mediação. Então, o padrão que a gente usa é algo perto de 4 metros por segundo, 5 metros por segundo, que dá em volume de 300 metros por minuto ou 1 mil pés por minuto de taxa de ascensão. Baseado nisso, a gente calcula quanto de gás que vai. Só que a gente não calcula a quantidade de água em colocar tantos metros por segundo no balão. Não, a gente calcula qual é o empuxo que o balão tem que ter no momento que tem o flamengo ali. Então, a gente tem uma equação, tem uma planilha que desaventurará a máscara do mundo. Então, ela te dá, olha, eu quero ver o balão subindo a 5 metros por segundo, eu tenho um balão de tal tamanho e espero chegar a tal altura. Aí você pode ajustar um pouco a taxa de ascensão. Se você quer que ele sobe mais rápido, logicamente você vai colocar mais gás. Só isso aqui, aí colocando mais gás, ele estoura um pouquinho mais cedo. Se você colocar menos gás, ele sobe mais um pouco e compensa a supermorte mais tempo a subir. O que afeta isso? Afeta o resgate. Dependendo da condição meteorológica, por exemplo, hoje, ontem, eu estava vendo uma rádio subida em São Paulo, essa rádio subida lançada lá em São Paulo, no campo de Marte, foi cair na orquete de Paraty. E isso é um perfil de 3 horas, mais ou menos de um voo. É do tempo dela subir, estourar e cair de paraquedas. Ora, se você vai fazer um voo e você quer necessariamente recuperar o seu equipamento, você tem que ter um acompanhamento da meteorologia e ver que dia que é mais propício para você fazer o seu lançamento. Por exemplo, o pessoal lá em Vitória, na inspeção, eles estão fazendo esse acompanhamento, porque tem dia que assuntos de Vitória vão com margem. Então esquece, ninguém vai recuperar o equipamento no mar. Acho que é até uma ideia, né, que alguém quiser fazer, mas ninguém vai fazer isso. Então, ainda em época do mês, aí, dependendo de frio e de frio, em que as ondas começam o rio na oeste e caíram. Então, eu falei, mas, bom, começa a prestar atenção a uma notícia meteorológica que faz com que a sonda vá para a interna baseada nisso, planeja o seu rumo para facilitar o seu retrativo. Basicamente, é isso. A sonda está passando por cima de boa vista, mas... Dá uma olhada, ela tem uma antena em cima aqui, que é um quadrifurado, padrifurado. Ela tem um fiozinho para baixo com a antena transmissora do HF. A potência da sonda é de 60 miliwatts. E essa sonda a gente já fez teste de lançar em Bauru. E a partir de 18 quilômetros de altura, eu vou colocar um fiozinho de 18 quilômetros de altura. Se não, essa sonda foi recebida em sete lagunas a 590 quilômetros de distância. Então, ele já sabe mais ou menos... Não, não é uma vez que você tem pra mentir nada. É uma situação dessa, mas não é um fiozinho, mas não é um fiozinho. Não é um fiozinho, mas não é um fiozinho, mas não é um fiozinho. A expressão da sonda, o modelo dela é... Ah, nós não temos isso aí. Ela é fabricada pela Vaisala, que é... Simulando até sete dias, quanto menos... Por exemplo, você simular até dois, três dias, fica mais fácil. A única sonda, a sonda, a sonda é que a gente não consegue comprar lá. Ah, eu quero comprar um pouquinho de novo. Tem um Brasil que você consegue comprar no e-mail, né? No e-mail você consegue comprar. Mas o distribuidor vende, tipo, baseado de toneladas. Porque imaginem vocês no Brasil, 80 sondas dessas, mais ou menos 80 sondas dessas, são lançadas por dia, todos os dias. vos da. . .